Amigos e amigas internautas aqui estou eu mais uma vez fazendo um vídeo aqui dentro de minha casa é claro né porque nesse tempo de coronavírus a gente não pode ficar andando por aí à toa eu tô aqui nesse momento sem uso da máscara porque estou aqui no espaço bem aberto e não tem nenhuma bancada não tem nada aqui para cair saliva por isso que eu trouxe a máscara então porque a gente não pode sair estou preso em casa alguns dias e aí me preservando né para não pegar esse corona então aproveitei esse momento para fazer essa muda de abacate aqui já coloquei uma terra aqui aqui como você tá vendo né porque até já coloquei a semente do abacate aqui dentro olha a semente do abacate aí ó tá vendo hoje 22 de maio vamos ver que dia que essa semente vai brotar aqui aqui coloquei a terra com alguns adubos orgânicos e aqui eu vou colocar adubo orgânico aqui também ó casca de abóbora casca de chuchu casca de inhame colocar aqui assim ó aqui em cima e todo dia colocar um pouquinho de água e depois colocar um pouquinho de terra também mais um pouquinho de terra presta bem atenção aqui nós temos a caixa de abóbora casca de chuchu coloco aqui dentro tá vendo com muita atenção com muito cuidado para que fique para que o espaço aqui do broto da do abacate fica aqui fora aqui onde eu achei o broto né então aqui chama adubo orgânico aqui a gente aproveita tudo a polpa das verduras a gente come é claro e a casca da verdura a gente faz o espécie de adubo nós temos chuchu chuchu casca de abóbora e casca de chuchu casca de abóbora e casca de inhame aqui eu coloco mais uma camadinha de mais uma camadinha de terra aqui né terra boa terra fértil daqui da baía de Ibirapuã aqui plantando aqui em Ibirapuã a gente plantando tudo dá olha bem então aqui estou preparando esta muda de abacate vamos ver que dia hoje vinte e dois de maio todo dia vou regar vou botar um colocar um pouquinho de água e prestar bem atenção para ver que dia que é vai brotar este abacate então mais uma vez eu falo para vocês meus amigos nesse tempo de coronavírus vamos ficar em nossas casas você principalmente você que é aposentado como eu não temos precisão de ficar saindo por aí procurando o vírus do corona para trazer para casa não temos precisão disso então vamos ficar em nossas casas e se sairmos vamos sair com a máscara e vamos evitar aglomerações muito obrigado amigos e amigas por você ter visto esse vídeo até o fim espero que vocês gostem e vamos esperar para ver depois eu torno outra vez eu torno fazer outro vídeo com isso aqui e aí você vai ver quantos dias sai esta muda vai surgir a muda do abacate obrigado muito obrigado fique em casa ok é isso aí meus amigos e amigos e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.